Série Repelé 50 anos, oferecimento Hospital Vereda, se precisar estamos prontos Uninassal, aprendizado não para, prepare-se para dias melhores Alagoas Ambiental, natureza limpa é o nosso negócio Condomínio Vista Lagoa, lazer com dois lagos exclusivos, é incomparável Naturale, eficiência no gerenciamento e tratamento de resíduos E Ap Vida, saúde pra valer Falar de Rei Pelé pra mim é uma satisfação E eu lembro bem quando aqui cheguei, em 96 Que na nossa época não aquecia no gramado como atualmente A gente aquecia no vestiário E eu lembro que eu entrei naquele vestiário, naquele túnel ali Se eu não me engano contra o Asa E eu tinha comigo, sempre que eu entrava em campo Eu ficava analisando o adversário pra ver se tinha alguém conhecido Ver a estatura da equipe E no Rei Pelé foi diferente Quando eu entrei, depois de jogar quase 20 anos de futebol O único estádio que eu vi, só cadeiras Que maravilha que eu achei esse estádio Essas caídas que ele tem nas laterais, até dos gols A arquitetura do Rei Pelé, ele é diferente E aquilo me chamou muita atenção E aí falando como jogadores Foi de 96 a 2000 Foi praticamente cinco finais Foi quatro dentro do Rei Pelé e uma em São Miguel Certo? Como treinador, tive a felicidade, a experiência na Comebol Também tivemos a semifinal aqui contra o time da Argentina O resultado é bom Acho que o primeiro objetivo nosso Que eram os três pontos que foram conquistados Agora na Argentina é outra história Mas eu confio muito no poder do SSA O Rei Pelé é diferente Direto eu falo com meus amigos Que muitas vezes o próprio alagoano critica o Rei Pelé Estádio, não as Arena 9 Estádio Para ser igual ao Rei Pelé Dificilmente vai encontrar no Brasil E eu já cheguei aqui em Alagoas com 33 anos Joguei no Rio Grande do Sul Joguei em Santa Catarina No Paraná No Rio Em São Paulo Em Goiânia Dificilmente vai encontrar um estádio igual ao Rei Pelé A maravilha que é o gramado A maravilha que é a comunidade aqui no Rei Pelé E graças a Deus todos os governantes Têm feito melhoria a cada ano Então o Rei Pelé é o maior palco de Alagoas O Rei Pelé é tudo na minha vida E eu agradeço tudo ao Rei Pelé E os gols marcou para mim foi em 98 Que é o primeiro jogo nosso Foi contra o CRB A gente ganhou de 2x1 E eu fiz os dois gols Está aí o Otávio recebendo Como sempre, muito bem no jogo Fintou ali a marcação do Adilson Bateu, bateu na saga Mas não vai entrar, não vai entrando Gol O do CSA Otávio bateu na saga E terminou enganando o Noverval Agora Um para o CSA Zero para o CSA De menos do Ipem Malou por cobertura Na trave Sobrou com o Otávio Fez a vida Pode marcar mais um Bateu para o gol Gol O do CSA Um golaço de Otávio O segundo dele no jogo Série é Repelé 50 anos Oferecimento Hospital Vereda Se precisar, estamos prontos Uninassal Aprendizado não para Prepare-se para dias melhores Alagoas Ambiental Natureza limpa é o nosso negócio Condomínio Vista Lagoa Obras avançadas da Barra Nova É incomparável Naturale Eficiência no gerenciamento e tratamento de resíduos E Ap Vida Saúde para valer Atenção no gerenciamento e tratamento de resíduos Atenção no gerenciamento e tratamento de resíduos